A unidade de trânsito de Dili falta de transporte para apoiar o trabalho diário. O comandante de trânsito do município de Dili, Inspetor Domingos Sarmento Gama, disse esta segunda-feira que o trânsito do município de Dili enfrenta atualmente o problema da falta de transportes para apoiar os serviços diários. Salientou que dois transportes ficaram avariados. Falta apenas um veículo que está a funcionar para atender as atividades diárias. O comandante do município de Dili pede ao Comando-Geral da Penitelli e o Ministério do Interior que tomem em consideração os problemas enfrentados. Em novembro deste ano, o trânsito do município de Dili contribuiu menos de receitas aos cofres de estados por menos de infratores. Verónica Barros e Abraão da Costa na reportagem. Se você tiver informações factuais ou não atuais, se inscreva-se no canal RTTL e deixe o botão de notificação. O comentário não vai se botar na mídia social Siracelic. Tchau. Tchau. Tchau.